O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis e a Polícia Federal interceptaram no Aeroporto Internacional do Acre 28 Filodendron Espírito Sante, espécie vegetal ameaçada de extinção, e agora elas serão levadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro para serem reintroduzidas em seu habitat natural, a Mata Atlântica. As plantas seriam levadas à Bolívia. O traficante que as transportava foi preso pela Polícia Federal. E o IBAMA acionou o Centro Nacional de Conservação da Flora, que pertence ao Jardim Botânico, para o recebimento dos exemplares. O CNC Flora tem várias experiências bem-sucedidas na reintrodução de espécies raras. O IBAMA fez contato com a Latam para o transporte dos exemplares, que ainda precisam de um período de adaptação antes de voltarem ao ecossistema originário. Segundo o pesquisador do Jardim Botânico, Marcos Nadrus, a ação de recuperação das plantas e sua reintrodução na natureza é fundamental para garantir a preservação da flora. Ele explicou que os brotos ficaram no horto dentro de uma estufa até terem força para se desenvolver em seu habitat natural. A filodendron é uma espécie endêmica, que só ocorre em florestas do Espírito Santo. Quando ela é retirada de seu habitat, a dinâmica do ecossistema local pode ser alterada, pois diversos organismos dependem das filodendron para sobreviver. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Ana Cristina.